DUDU RABITÃO DUDU RABITÃO TAMO TEM FURRUMAO ESCOR FOSSE TÃO TALENTO SOFREMATO VACEM PERCEBENDO MATE MOLTAS A PUSTA SAVADA PASSARINO QUE SOU ESSE PUCKI 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 I DON'T WANT TO GET NO TITES I DON'T WANT TO F*** ALL NIGHT YEAH YEAH OH 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 Baby, I need to know Dessa verde, meta A puta e aquela gosta Pega a bola, não quer parar de brasa Com marco de vídeo, só pra pôr E ela só na vida, não quer saber de meta A puta e aquela gosta E elas vão achar a velocidade alta Diz pra mim que cê não adora um favelado Todo tatuado com cabelo disfarçado Diz pra mim que ela não precisa de grana As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Balança, balança, Glocky, balança, Glocky Balança, Glocky, balança, Glocky Bota pra canto Balança, balança, Glocky, balança, Glocky Balança, Glocky, balança, Glocky Yo, you better give me that money Pronto pra mantela vem de chicote Algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Brotei no baile da matinha BR da Tijuca, o cabelão tá balançando as mãos Quando o perigo tá novinha Descendo no chão, rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha Escolhe o chito que é podendo verbo na cozinha Da tropa do lazer já provocou todas as amiguinhas Toma pra novinha, toma pra novinha Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te fogueta e te arrebenta Te arrebenta, te fogueta e te maceta Lala, lalaí, 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 lalaí Vem de ano tá chegando, vou dar uma lembra Lalaí, 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 lalaí Lalaí, 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 lalaí